Eles têm que ir para comprar queso e cenário? Sim, claro, para comer. Aqui é um americano e dois dinamarqueses, uma pareja. Estão viajando há 20 meses de bicicleta desde Canadá. Uau! Um abraço, boa viagem! Vai com Deus! Uau! E as mics são top demais! Vai com Deus! Tchau, tchau! Um abraço, muito gusto! Nos vemos no Instagram! Uau! Eu de moto! A posadinha bacana, Amalaia, muito boa! 140 reais! A moto está tomada! Oh, meu Deus! Creio que tenho que avaliar! Hoje é quinta-feira! São 11h40! Estou saindo aqui de rumo ao Vaca! E não sei para onde eu vou! Até onde eu vou! Mamarca, o Juzui, o Susque... Vamos ver! A moto pegou! Graças a Deus! Qual foi a estratégia? Eu deixei ela onde ela pegasse o mínimo de sol de manhã! E... Esperei até 11h, 11h pouquinho! Depois dela ficar de sol para dar partida de primeira! Mas eu tenho que fazer sempre assim! Porque ontem lá na... 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 Na montanha! Hora local! Eu deixei a moto com a ladeira lá! E eu tive que cruzar por ela! Não quero ver! Agora estou saindo aqui de... Rumo ao Vaca! E vamos lá! É... São 11h41! E eu já rodei 3.749... 3.750 quilômetros! E... Vamos nessa! Aqui na entrada aqui de... Uamuac! 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 Difícil falar isso! Olha aí! Creio que o meu amigo Ramon... Vai gostar de ver isso aqui! Olha aí! Carro velho! Cactus! Olha aí! Top! Show de bola! Valendiri! Rumo ao Vaca! Em todo lugar que eu paro... Eu deixo a moto mais ou menos uma descida assim! Porque... Se não pegar... Fica fácil de empurrar! Mas a dificuldade para pegar... Tá sendo... Só de manhã! São 12 horas e 8 minutos! Do dia 23 de junho... 2022! Vambora! Para... Guataleira! Ou algo assim! Esse dia é muito bonito! Oh! Que difícil de botar a luz! Caralho! É isso! O Kia! Aqui também tem... Essas montanhas coloridas! Mas... Não quero mais ver montanhas coloridas não! São só lá em... Por uma marca! Olha aí o cara pintando aqui! Oh! Buenos dias! Bonito! Meio bonito! Tranquilo! Doze e dezessete! Doze e dezessete! Tô viajando aqui pela quebrada de Umahuaca, sair da cidade que dá nome é quebrada e o que que é quebrada? Quebrada é um rio, tá ali o rio, não tem água, nessa época não chove, então não tem água, quebrada é um rio rodeado por montanhas, então tem montanhas de um lado, tem montanhas de outro. Olha, são montanhas coloridas, não dá pra filmar tudo, em todo o trecho até aqui tem essas montanhas coloridas, tem muitos ciclistas que estão bem viajando. Olha aí, já passei por uns quatro grupos de ciclistas, grupos assim de dois, de três, a região é muito mais bonita, e creio, na minha opinião, eu assisti alguns vídeos, o pessoal viajando pela Ruta 40, aqui, pra mim, é mais bonito do que na Ruta 40. É isso, são os perros, me dando boas-vindas. O que foi, garoto? É isso, vamos continuar. Ruta 9. Tem água? Ok. Boa viagem. Estão chegando rumo ao Aca. Rumo ao Aca. Uns 30 quilômetros. 30. Graças, vai com Deus. Uau. Ok. E aí, são corajosos. Ó, são 12h34. A cadeira. A gente tem o monumento aqui, né, do Trópico de Capricórnio. Ali, ó. Não quis arriscar passar aqui de moto, não. Já tá com problema. E eu não quero mais problema, não. Mas é tranquilo que eu passei aqui. Aqui tem o Trópico de Capricórnio. Legal, olha. É ali o movimento. Monumento. Muitos capítulos. Não é? Muito verde. Olha aí. Parece que é um relógio de sol. Mas como que vai vir as horas aqui? Não sei. Olha quanta montanha. Saindo aqui de Voacaleira. Trópico de Capricórnio. Às 12h54. Agora foi para... Agora foi para... Ah, esqueci o nome. Tio cara. Tio cara. Mais montanhas coloridas. 12h56. Deveu a 23% do hoje. Boa Corra. 23% do nosso. Cara, olha isso Que coisa louca Olha essa montanha São 12 horas e 58 do dia 23 de junho Olha, cheio de táxi Cara, olha essa montanha Olha só, tava assustada Não sei o que tá pra ver no vídeo O quanto isso é bonito Na Ruta 9 Indo pra, em direção a Salta Saí de Rumauaca Estou na quebrada de Rumauaca Estou chegando em tio Cara Cara Não tô com pressa Aí o pessoal de carro parece que tá com pressa E aí eu deixo eles passarem Chegando em tio Cara Olha a montanha colorida Acho que eu vou subir lá em cima daquela montanha Olha a quebrada O Rio Montanha Montanha da esquerda Montanha da direita Isso é uma quebrada São duas horas e seis Do dia 23 de junho Boa tarde Gasolina cá Que cara Tem um tanto aqui Meio o tio cara 1h41 do dia 23 de junho aqui tem algumas atrações entre elas uma ponte cara 2h59 a questão é dormir ou não dormir acampar ou não acampar 3h oi 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 Vamos lá Foi um tio cara Bonito povoado Bomito povoado Bomito povoado